Foram aprovadas lá três convocações de peso, gente graúda. Uma delas foi convocado lá para prestar esclarecimentos à CPI, o ex-governador Silvão Barbosa. Essa CPI aqui é da sonegação e da renúncia fiscal. E aí a gente só se recorda aqui o que ocorreu com o Silvão Barbosa depois que ele deixou o governo. Ele foi preso exatamente pelas denúncias, pelas denúncias de ilegalidades em relação aos incentivos fiscais. Não é isso? Empresas pagavam propina para poder ter acesso aos incentivos fiscais. E aí teve até o caso de um delator lá que depois ele acabou virando vítima. Foi aí uma das principais denúncias contra o ex-governador Silvão Barbosa. Um outro convocado foi o doleiro Lúcio Funaro, que é um investigado, investigado não, ele é um delator da operação Lava Jato. E um outro convocado pela CPI da sonegação é o presidente do grupo Amagi, Judinei Carvalho. E aí no caso do doleiro Lúcio Funaro, a história aí é a seguinte, por isso é que ele foi convocado. É que num depoimento à CPI do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ocorre lá na Câmara dos Deputados, o doleiro Lúcio Funaro afirmou que o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, dono da JBS, aquele que foi chamado de notório bandido por Michel Temer, poupou o primo dele, Fernando Mendonça, que é aqui de Mato Grosso, em sua delação premiada, firmada com a Procuradoria Geral da República. E aí, de acordo com o doleiro Lúcio Funaro, era o empresário Fernando Mendonça que trabalhava aí nessa questão aqui em Mato Grosso, em relação aí aos incentivos fiscais. Foi o que o doleiro Lúcio Funaro disse lá na CPI do BNDES. E, um detalhe a mais aqui, o empresário Fernando Mendonça, ele foi uma importante figura na campanha ao Senado de 2010 do ex-governador Pedro Taques, que lá em 2010 ele se elegeu senador da República.